Nunca mais quero ver você triste assim Quando a gente briga é ruim É melhor a gente tentar se entender É pro nosso amor não se perder Nunca mais quero ver você triste assim Quando a gente briga é ruim É melhor a gente tentar se entender É pro nosso amor não se perder Magoei sem motivo teu coração Foi além da maldade, peço perdão Estou aqui na esperança de recomeçar Cheio de amor, louco pra te beijar, te abraçar Quando a saudade bate no peito é assim Eu não posso viver sem você e não tem jeito Eu não posso viver sem você e não tem jeito Te vi na galera, fiquei na espera Aí foi só você me olhar pra eu me apaixonar Tô apaixonado, maluco, vibrado Preciso de um peso teu, preciso sentir teu calor Eu não serei o mesmo sem o teu amor Eu não serei o mesmo sem o teu amor Eu não serei o mesmo sem o teu amor Eu não serei o mesmo sem o teu amor Eu também tô apaixonado, maluco, vibrado Me diz, eu sou teu bem-te e não tem jeito Eu sou teu bem-querer, o mundo vai nascer Me faz feliz, é feliz Me leva com você O mundo vai nascer Me faz feliz, é feliz Me leva com você Meu sol, seu bem querer O mundo vai nascer Pra nós Só pra nós Aí, essa é hora que ninguém fica parado Vem, vem! Pro balado, pro balado, vem! Vem, vem! Queia de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse teu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar, você não quer? Não quer? Então me ajude a segurar Essa barra Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Vai! Di-di-di-di-di-di-di-ê Di-di-di-di-di-di-ê Di-di-di-di-di-di-ê Vai, ô pai! Estou na tua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Com um portãozinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Vai! Di-di-di-di-di-ê Ô di-di-di-di-ê Ô di-di-di-di-di-ê Ô di-di-di-di-ê Di-di-di-di-di-ê Vai na mestreleira, vem! Ei! Agora larga o copo, levanta a mãozinha pra cima e vem! Olha o cadeirão! Oh, 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 oh! Tira a palma! Lê! Olha o cadeirão, olha o cadeirão! Vamos lá! Só você tem o meu amor Não tem porque motiva agir assim não Só você sabe o meu sabor Não tem porque desconfiar de mim não Tá pegando a rota do fim A contramão do amor Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou A contramão Desconfiança é tão ruim Levanta a mãozinha pra cima e vai Bate na palma Toma, Lele, Toma, Lele Eu não vou me deixar levar Não vou, não vou Por esse jogo seu de sedução Vou não fazer tudo pra escapar Eu confesso que te amo de paixão É melhor você parar É você o meu lugar Não tenho outra direita Não tenho outra direita Não vou me deixar você parar Então pare na posição Quem puder levanta a mão Levanta a mãozinha pra cima e vai Bate na palma, na mão, vai lá, vai! Toma, Lele, Toma, Lele, Toma, Lele Vamos para pisar o bala Aí, sembar, sembar Vamos aproveitar e voltar um pouquinho no tempo agora, hein Só no balanço, só no balanço, vem Agora todo mundo vai dançar Agora todo mundo vai dançar Agora todo mundo vai dançar Todo mundo vai dançar, todo mundo vai Agora todo mundo vai dançar E a galera lá do mundo, essa palma da mão Tá querendo balançar A torcida do Corinto, do Flamengo, tá também Tá querendo balançar E o povo do Nordeste, o chacharo quer o quê? Tá querendo balançar A Bahia do Batuque, do Salgueiro, viritar Tá querendo balançar Brasileiro vivo na raça O pagode é o canto da massa Tá plantando até a baladeira É José João, é Pereira Mas ninguém me reconhece como um grande cidadão, não É cidadão, cidadão, cidadão Ninguém me reconhece como um grande cidadão, não, não É cidadão, cidadão, cidadão É cidadão, cidadão, cidadão Pera no balanço, pera no balanço, pera no balanço E blá, 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 bl Quem gostou é o padarulho aí!